Primeira leitura Só Lucas está comigo Leitura da carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, Demas me abandonou, por amor deste mundo. E foi para Tessalônica. Crescente foi para Galícia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Efésio. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder, de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos. É justo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Evangelho A Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes A Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da Méssia que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, A paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia. E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.